Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, gostaria que era de agradecer todos vocês, aqueles que já são inscritos ali no meu canal, aqueles que estão chegando agora, tá pessoal? Pessoal, muito obrigada a todos, porque pessoal, chegamos a 3 mil inscritos, tá bom? Graças a vocês, obrigada mesmo, tá bom? Pessoal, hoje eu estou aqui para poder fazer uma receita de lasanha a pedido de uma seguidora. O nome dela é Dandara Silva, tá bom? Vamos aos nossos ingredientes? Ó gente, tá aqui ó, os nossos ingredientes. Meio quilo de carne moída, patinho, tá gente? Patinho moída. Mas aí é a gosto, tá? Olha só, aqui a gente tem 23 folhas de macarrão, tá? De lasanha, essa folhinha aqui ó, tá vendo? Isso é a gosto, depende ali da lasanha que vocês vão fazer, tá bom? Aqui eu tenho ó, uma cebola picada, um tomate picado sem semente, páprica doce e tenho curry e uma pimentinha dedo de moça aqui, tá gente? Aqui eu tenho ó, 4 dentes de alho picadinho. Aqui eu tenho ó, manjericão e aqui é orégano, tá? Eu botei o orégano porque todo mundo tem em casa. O meu é fresco porque eu tenho a minha horta, tá? Aqui eu tenho ó, uma colher de sopa de mostarda. E o nosso molho que é o meu molho caseiro, que eu faço em casa. Mas vocês podem usar o que vocês quiserem, tá bom? Da preferência ali de vocês. E aqui tá também que a gente não pode ali esquecer, né? Ó, 300 gramas de queijo, mussarela e 300 gramas de presunto e o nosso cálicezinho de vinho, como sempre, né pessoal, que eu uso, tá bom? Vamos pra nossa panelinha? Ó gente, tá aqui a nossa panelinha, tá? Aí, pessoal, ela já tá quente, eu vou colocar aqui o nosso azeite. Ó, as colheres de azeite. Eu não mostrei, gente, ali pra vocês, porque eu vou botar aqui na panela, ó. Duas, três colheres de azeite, tá pessoal? É o que eu vou usar aqui. Aí aqui, ela já tá quente, tá pessoal? A panela, vou colocar no alho, tá? No alho. Ó pessoal, tá aqui, ó, o nosso alhozinho, tá? Douradinho. Aí aqui, ó, vamos colocar nessa cebola. Essa cebolinha. Vou deixar a minha cebola, pessoal, dourar aqui também, tá? A nossa cebolinha, pra dar douradinha, tá gente? Aí eu vou vir com a minha carne. Gente, ó, essa carne aqui, tá sem tempero nenhum, tá pessoal? Tem nada nela aqui. Aí eu vou refogar. Aí depois que a gente ficar mexendo ela, pra que ela não fique com aquele de bolo, ela tem que ficar soltinha pra gente. Fica soltinha. Ó gente, tá aqui a nossa carninha, já tá bem murchinha, tá murchando, você tem que ficar mexendo, pra ela não ficar os bolos. Tá pessoal? E se você também, ela quiser, pode pôr dentro dela uma colher dessas assim mesmo, de vinagre, tá? Porque aí também ela não gruda. Se você tiver muita pressa, essas coisas todas, você pode fazer isso, tá bom? Aí aqui, gente, agora eu vou acrescentar os nossos temperos. Aqui eu vou entrar, ó, com a minha páprica, né? E o curry e a minha pimentinha. Aqui, ó. Vou colocar o sal, que eu também não tenho, não coloquei na minha carne, ó, uma colher dessa eu vou colocar. Mas como eu falo, pessoal, o sal também é a gosto, tá? Ó, uma colherzinha dessa aqui de sal. Mas sal, pessoal, é a gosto. Vocês provem o sal de vocês, tá? Eu tô colocando aqui, mas eu vou provar o meu também. Se precisar de mais, eu coloco, né? Se vocês não coloquem, vocês coloquem. E vocês provam, né, pessoal? Aqui, gente, também, ó. Eu vou deixar ela dourar aqui um pouquinho mais, pra depois entrar os nossos tomates, tá bom? Olha só, tá aqui, ó. Já tô bem sequinha, tá vendo aquela aguinha que tava securitura da carne? E doar a nossa cozinha, mostrou bem. Ó, tá vendo? Tá bem soltinha, ó. Viu? Isso aqui, pessoal, serve, se fosse, quer dizer, se a gente não fosse fazer lasanha, essa carninha aqui estaria perfeita. Pra quê? Pra poder você comer ela com arrozinho, fazer pastel, essas coisas assim. Então, aqui, ó, ela estaria perfeita, tá bom? Aqui, gente, agora eu vou entrar no meu cálice de vinho, tá bom? Ela já tá bem sequinha. Então, ela vai, ó, aqui, ó, ele vai evaporando, a gente mexe. Olha só, é, e aqui, gente, entra a colher de mostarda, tá bom? E aqui, gente, ó, aqui vai entrar o nosso tomatinho, tá? O cheiro verde, que eu vou colocar agora, eu não mostrei a vocês o cheiro verde, porque ele tá congelado, né, pessoal? Então, por isso eu não mostrei. Aí, eu vou tirando e vou colocar aqui, tá? Vou colocar o cheiro verde aqui. Nossa salsinha. E isso, gente, também é a gosto, tá, pessoal? Usa quem quer, usa quem gosta, tá bom? Ninguém é obrigado a usar cheiro verde, não, tá? O meu manjericão, eu vou colocar ele no final, tá? Aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, um pouco de água, porque isso aqui é um molho, tá, gente? Isso é um molho, a bolonhesa que eu estou fazendo. Aí, vou botar um pouco da água, vou colocar um pouco mais, vou acrescentar um pouco mais, porque eu quero que esse tomate umzinho, pra ele se desfazer todo, tá bom? E depois é que eu vou entrar com o nosso molho ali, tá bom? Aí, eu vou deixar aqui ele fervendo um pouquinho, e eu mostro pra vocês. Ó, gente, daqui, tá vendo? Fervendo o nosso molhinho. É aquela mesma água que eu coloquei pra pincelhar aqui, ó. Vocês estão vendo? Agora aqui, pessoal, eu vou acrescentar o meu molho de tomate, tá bom? Esse molho aqui, gente, eu já tenho ele lá no canal. Eu vou deixar o link dele abaixo aqui, pra vocês verem, ó. Eu vou acrescentar aqui, pessoal. Não vou colocar tudo, vou colocar de acordo com o que eu for precisando, tá? Eu não quero um molho muito grosso e nem um molho muito ralo, porque eu quero que fique legal, tá, gente? Ó. Porque eu não uso massa de tomate, pessoal. Mas quem quiser uma coisa mais prática, pode usar a massa de tomate ali de vocês, que não tem problema nenhum. Quem gosta de coisas práticas, problema nenhum. Ó, gente, vou acrescentar um pouco mais de sal, porque pra mim está sem sal, tá? Esse molho é muito bom. Ele também já é temperado, mas não é com muito sal, tá? É na medida. Mas aí vocês vão fazendo conforme vocês querem, ó. Pessoal, eu vou acrescentar todo o outro restante. Vou passar um pouquinho de água aqui. Eu aproveito tudo, sabe, gente? Eu não desperdiço o meu molho, não. Porque esse molho é muito bom, entendeu? Então, tem que aproveitar o máximo. Aqui, pessoal, já tá pronto o nosso molho, tá? Vou acrescentar um pouquinho mais só de água. Vou deixar ele subir no fervor, ó. Olha a consistência dele, pessoal, ó. Tá vendo? Olha a consistência dele, tá? E eu vou acrescentar, ó, o meu manjericão, o nosso... o nosso orégano, gente. Orégano fresco, desculpa. Deu um branco aqui, tá? O nosso orégano fresco. Vou deixar ele subir fervor. E aí, ele já vai estar pronto para montar a nossa lasanha, tá bom? Deixar tudo fervor ali. Ó, a gente tá aqui. Suba fervor o nosso molho, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que tá fervendo ali, ó. Tá? Ó. Pessoal, tá pronto o nosso molho. Gente, tá saboroso. O cheirinho tá bom. Ó, tá vendo? Tá numa consistência boa. Tá um pouco essa pessoa. Nem ralo demais, nem grosso demais. Na medida, porque nós vamos montar a nossa lasanha agora, tá bom? Bora lá. Ó, pessoal, tá aqui. Agora eu vou montar a lasanha pra vocês verem. Ó, pessoal, tá aparecendo aqui. Tô aparecendo de cabeça cortada. Mas não liga não, tá? O negócio aqui não sou eu. O negócio aqui é a comida. Olha o pirex, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Dandara, peço desculpa, tá? Porque a lasanha que você pediu foi a de frango. Mas por culpa do namorido que foi lá comprar, ele não prestou muita atenção e ele me trouxe a carne moída que você pediu de frango, né? Ó, gente, aí agora a gente usa o macarrão, pessoal, assim, sem cozinhar, tá? Você vai colocando ele. Pessoal, a minha mão tá limpa, tá, gente? Você vai colocando ele aqui. Não tem problema. Por isso que o molho, ele tem que ser um pouco líquido, tá? Porque você não precisa cozinhar, não, gente. O macarrão, não. Tá? Você vai fazendo assim. Ó, quebra. Vou ter que ir colocando os pedaços onde precisa. Os pedaços menores. E não precisa, gente, bota muito, que é pra não ficar muito maçuda. Senão fica ruim, né? Eu não gosto de lasanha muito maçuda, não. Eu gosto de uma lasanha na medida. Entendeu? Nem muito macarrão, entendeu? E nem também pouco demais. É na medida tudo. Tá? Aí aqui, ó. A gente espalha bem esse molho aqui. Descobri bem o macarrão. Porque ele vai ficar, gente, molinho aqui. Assim. A gente bota ela pra descansar um pouquinho. Se você tiver um tempo. Se não tiver, bota logo no forno. Que não tem problema nenhum. Porque esse molho aqui vai cozinhar ela. No forno. Tá bom? Aí coloca aqui, ó. Isso não dá pra base nenhum. A do frango. É a mesma coisa, tá, Gandara? A do frango é a mesma coisa. Você pode pegar... Eu vou botar um pouco mais de coisa. Porque isso aqui, gente, é um prato só, tá? Isso aqui não precisa de carne, não precisa de mais nada. Isso aqui é uma lasanha bolonhesa. E aí, Gandara, a de frango é a mesma coisa. A montagem é a mesma coisa. A diferença é que no lugar da carne moída leva o frango, tá bom? Ó, eu não vou economizar em presunto, essas coisas, não. Porque lasanha eu gosto dela com bastante recheio. Eu não gosto dela muito maçuda. Mas recheio, pra mim, pessoal, é primordial. Tá bom? Aí, Gandara, quando você for ali fazer, é a mesma coisa. Você vai pegar o franguinho, vai desfiar e vai montar. Eu vou fazer depois a de frango ali pra você. Ó, pessoal, tá vendo? Coloquei assim. Agora eu vou, ó, com mais uma camada de macarrão, tá? Eu vou fazer, Gandara, depois ali pra você, tá? Que eu vou ficar ali te devendo. É que nem o pão ali de minuto. Eu não me esqueci, não, tá? Do seu pãozinho ali de minuto, não. Eu vou fazer. Só que eu preciso de um tempo um pouco maior. O tempo um pouco mais firme. Porque também aqui, aqui onde eu moro essa semana, teve ali chovendo um pouco, né? Mas dá pra gente, dá pra gente ali fazer. Eu só preciso tirar um tempinho maior pra isso. Tá bom? Mas eu não esqueci, não. Aí aqui, ó, você quebra, monta aqui, ó. E aproveita os pedacinhos, gente. Não se joga fora. A gente aproveita tudo. Eu coloco tudo aqui. Tá bom? Eu não desperdiço nada. Aí você bota mais uma camada de molho. Ó, pega com uma conchinha. Vai percalando. Eu não quis fazer uma lasanha grande demais não, tá, gente? Porque aqui na minha casa é só duas pessoas. Agora, só quando eu chamo gente pra poder vir almoçar aqui, que geralmente eu faço uma lasanha grande quando eu vou receber visita. Tirando isso, não, né? Porque eu acho que não tem que não tenha necessidade. não vai sobrar e vai desperdiçar, tá? Como eu falei ali pra vocês no vídeo, ali eu tinha 16, umas 16 folhas de macarrão, de massinha, tá? Mas eu não sei se eu vou usar toda. O meu pirex aqui é que vai falar. Tá bom? E aí vocês usam conforme for a quantidade de gente, o tanto que você come, entendeu, pessoal? Isso é de acordo, tá? Vocês é que vão ali dizer o tanto vale que vocês comem. Ih, gente, meu presunto de base, esse aqui vai ser meio boa. Deixa eu economizar esse negócio aqui. aqui vai colocar mais queijinho, tá desse lado aqui também. O negócio aqui tem que ficar bonito por cima que é pra finalizar, né, gente? O baixo não tem problema nenhum, não vem da caverna. você sabe que às vezes acontece, tá, gente? Às vezes a gente também erra. Tem isso, não. Como eu já disse a vocês, eu não faço nada por medida. Eu simplesmente pego e faço, entendeu? Porque eu tô aprendendo agora junto ali com vocês também, tá, gente? aí aqui eles falam mais uma camada de macarrão, tá? É uma camadinha fina, como vocês estão vendo, sempre tá ficando direitinho, ó, tá? E vai quebrar. Eu acho que ainda vai sobrar, tá, pessoal? Por isso eu falo a vocês, lasanha, a gente não tem que gaste muito, não. é uma coisa bem simples e bem prática. Tá vendo, pessoal? montei. Aí eu vou entrar aqui com mais uma camada de molho caprichada, que agora é a nossa última camada, tá? Aí eu vou botar bastante aqui, carne, essas coisas todas. Vocês viram ali, pessoal, que eu não usei a nossa folha de macarrão toda, não. De massinha toda não. Olha, ainda sobrou umas três. Tá vendo? Então, assim, mais ou menos uma metade ali de um pacote, eu botei uma metade. Eu não queria mostrar a marca, né, gente? Porque eu não tô ganhando nada pra poder mostrar a marca. então, assim, ó, tá vendo, pessoal? Tá na medida aqui, ó, vocês tão vendo que eu cobri bem, encharquei bem, um carrinho, um rolinho. Agora, aqui, pra finalizar, vou botar o nosso restante de presunto. Vamos lá. Um pedacinho de coisa, né, vai acabar ficando por cima. Ela vai ter ficado por baixo, mas não tem problema porque esse aqui, né, o queijo, ele vai cobrir muito. Ó, isso, isso aqui, ó, tá vendo, gente? Aí, aqui, você vai ver com o queijo, arrecadando direitinho. Hoje, pessoal, foi a primeira vez que eu fiz algo, assim, montando, pra vocês verem, né, gente? Aí, eu gostei, hein? Ó, aqui a lasanha, não tem jeito, né, a gente tem que mostrar mesmo. Mesmo que vai ficar um pouco ali, cumprido o vídeo, mas não tem problema nenhum. Aí, vocês, pelo menos, vocês estão vendo como é que não tem uma lasanha direitinho. Vamos botar aqui, assim, quase que o nosso queijinho não deu, 300 gramas, mas só que vocês podem comprar 400 gramas, não tem problema, sobrando, vocês comem em casa, no café, ali da manhã, não tem problema nenhum. Ó, pessoal, tá aqui, nossa lasanha pronta, tá? Eu vou levar lá ao forno, e depois eu mostro a vocês, e falo o tempo. Isso aqui, pessoal, enquanto o queijo derrede, ali, essas coisas todas. Mas eu falo a vocês o tempo, tá bom? Daqui a pouco, eu mostro a vocês. Ó, pessoal, tá aqui a nossa lasanha pronta, tá? Aí eu vou cortar pra vocês verem. Demorou, pessoal, 20 minutos, ela no forno, tá, gente? Tá, gente? O macarrão, gente, ó, olha a massinha aqui, ó, tá cozidinha, ó, tá vendo, pessoal? Demorou 20 minutos no forno. Gente, só que vocês podem, pessoal, botar ele que é pra poder ali descansar, tipo, monta a lasanha. Se vocês não forem comer logo, a gente monta ela antes, né? Vocês montam e deixa ela lá descansando ali um pouco. Depois, quando vocês levarem ela ao forno, é 20 minutos. É o suficiente pra poder ela ficar macia e molinha, tá bom, gente? Ó, vocês estão vendo que a massinha está bem cozida, ela está bem recheadinha, tá bom? Pessoal, eu espero ali que vocês gostem e façam, comentem. Aí, gente, aqui vocês viram que a nossa lasanha, a massinha, está bem cozidinha, tá? E aí, ela demorou no forno 20 minutos, lógico, que vocês montam a lasanha, deixa ela descansar um pouquinho e depois vocês levam ao forno 20 minutos, tá bom? é o suficiente. Depende ali do forno também, tá, gente? Varia de forno. Se for um forno alto, uns 20 minutos. Se o forno for baixo, demora um pouco mais. Isso vai do forno de cada um, tá bom? Agradeço a todos que são inscritos ali no meu canal mais uma vez. Agradeço àqueles que estão chegando agora, àqueles que curtem, comentam e compartilham. Obrigada, gente. Eu estou muito ali feliz porque eu cheguei a 3 mil inscritos. Agradeço a todos vocês, tá bom? Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.